Lá vai Real Madrid, escanteio na ponta direita pro gol, a esquerda de Marinha levantou com curva, pé de cabeça pro João Valdez, largou, valeu, gol, 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 gol! Gol, 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 que tira para o Real Madrid, balança a rede no Barcelona, Que tira, camisa número 6 Na marca de PC, 6 minutos no primeiro tempo Em Barcelona no Camp Nou Festa da torcida, Berengue Escanteio na direita Bola no alto, na segunda trave Calçade chamava a atenção Pro perigo do Real Madrid Com os jogadores altos Pepe subiu, de cabeça pro chão Valdez espalmou no chão O gol tentou mais esperto Que tira, chegou Taquito na bola de pé esquerdo E ela foi pro fundo do gol Balança a rede no Barcelona Que tira, que tira, que tira Camisa número 6 1 para o Real Madrid 0 para o Barcelona Conrado Juliette Bola com Iniesta Iniesta para Messi Grande finta Ardancol ganhou no Xabi Alonso Ganhou no que tira, caminhou O Iniesta chegou, empurrou na esquerda Pelo, bateu pro gol Defendeu o Cacilhas com o pé Caiu pro Adriano Bateu, olha o gol Pintou Gol, 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 gol Gol Alexi Sanchez Para o Barcelona Balança a rede no Real Madrid 25 minutos de jogo No segundo tempo Alexi Sanchez A primeira dele no jogo Bola pro fundo no gol Empata o jogo O time do Barcelona Barcelona rápido Partiu com Messi Foi fazendo fila pelo corredor central Foi atropelado Ficou pra Iniesta Pro Pelo Cacilhas Uma defesa espetacular Gol pra esquerda Caiu pro Adriano Bateu na pequena área Sérgio Ramos de Sanchez E na segunda No bate e rebote Sanchez Mandou a bola pro fundo Da rede Balança a rede No Real Madrid Empata o jogo Barcelona 25 etapa final Festa no Camp Nou Agora Um para o Barcelona Um para o Real Madrid No detalhe do gol Conrado Juliette Da estrela de Pepe Guardiões Lá vem Cristiano Ronaldo Lançado vai fazer Bateu Vale o gol Gol, 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 gol 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 Cristiano Ronaldo Tudo para o Real Madrid CR7 42 gols Na Liga das Estrelas Real Madrid 2 Barcelona 1 Balança a rede No Barça Lançado Cristiano Ronaldo Partiu pela meia direita Nas costas De Mascherano E bateu a área Na saída De Valdez Com categoria Inteligência Tranquilidade Bateu a meia altura Para o fundo No gol É gol Do Real Madrid Cristiano Ronaldo Sai para a galera Dizendo Calma 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 CR7 É do Real Madrid 2 Para o Real Madrid 1 Para o Barcelona Um gol Que tem a cara De time campeão Conrado Juliette O gol dele Em clássicos Tem a cara Ele É do Real Madrid O gol dele